A polêmica envolvendo o nome do Menotod e vários outros artistas aí da Main Street, né? Tá dando o que falar, né? O gravador do Orochi, né? Como vocês sabem. E automaticamente a gente vai falar pra vocês aí sobre o Budipunk, tá? E falou aí que vai pra cima do Menotod, que vai procurar e tudo mais em relação a tudo que foi falado sobre logo após o Orochi expressar sua visão sobre o contexto de Real Trap na internet. Então a gente vai falar sobre isso pra vocês, já vem comigo. Se você quiser divulgar no meu canal de Trap do Brasil, que é o canal Marcos Anches, chama lá no e-mail, marcosanchescontato.com. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Se quiser divulgar com nós, chama lá no e-mail, marcosanchescontato.com. Fecha seu trampo com a gente. Demorou? Vamos falar pra vocês sobre esse assunto aí. A gente tem bastante coisa pra falar. E lá no meu site, rapaziada, você pode saber todas as notícias do mundo do Trap também. Lá agora tem tudo, beleza? Notícia e tudo mais, marcosanches.com.br. Você vai acessar aí, fica antenado em tudo, tanto notícia gringa quanto também notícia nacional. Beleza? O link na descrição que também já acessa lá e não perde tempo de acompanhar tudo. Pessoal, é o seguinte, saiu um podcast do Orochi, né, e tudo mais lá no Flow. E automaticamente ele falou sobre esses artistas que falam que são real trap e tudo mais. Falou que os artistas já faziam um antes. E dessa vez aí foi a vez do Budpo que respondeu ao Menatode, né? Depois que o Menatode falou que ele expô o Orochi e coisa do tipo. Vou deixar passar pra vocês aí agora. Posso entrar no assunto? Posso entrar no assunto? Se roncar pra tropa, vai ficar fudido, filho. Não adianta. Não adianta. Pode ficar chorando na internet que se batendo de frente na pista. Vai entrar na porrada. Na porrada ou no tiro, tu que escolhe. Pode escolher. Iuta. Eu não faço nem nada, eu deixo o Pitbull pegar, ó. Que é o Pitbull que quer pegar. Rompou pro Pitbull, eu deixo pegar. Jorando no... O resto eu não entro nem no assunto. O que é o Pitbull? O que é o Pitbull? Ai, presente pra tu. Quando eu já vi esse barco? Eu quero que vocês comentem embaixo sobre a situação que vocês acham aí desse suposto exposed aí do Menotod em relação ao Orochi. Vocês acham que ele é real e tudo mais e principalmente sobre o que o Pitbull tá falando aí na internet. Tá ligado? Você acha que vai cobrar mesmo? O pessoal da Main Street foi em peso pra cima do Menotod. E parece que não tá dando liberdade pra nada não. Demorou? Comenta aqui embaixo sobre a visão. O Orochi fala um pouco também sobre, já falando da Main Street, né? Sobre a Main Street e toda essa questão de pagamento dos artistas e coisas do tipo. Demorou? Eu vou... A gente vai comentar sobre o assunto pra vocês. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo, se eu vou deixar passar a parte aí pra vocês agora. Eu pegava dois carnudos e ficava viajando, tá ligado? Olhando por nada, imaginando como que eu queria ser daqui 3, 5 anos. Entendi. E o bagulho aconteceu em 2 anos. É, foi muito rápido. Hoje eu acordo, pô, moro numa mansão no Joatinga, tá ligado? Tem uma mulher que eu queria, tem um carro que eu imaginava na minha mente. Qual que é o teu carro? Um GLA 250. Mercedes. Mercedes. Porra, hoje eu olho e falo, caralho, minha família tá bem, tem uma renda boa. Por mais que não esteja rolando o show, consigo me manter, tá ligado? Consegui investir numa firma, tá ligado? Tamo construindo a firma mesmo em épocas de epidemia, tamo mantendo. E tudo vem da mente, velho. Tá ligado? É. Quantas músicas tu tem lá no Spotify? Pô, mano, eu sou um artista de poucas músicas. Por mais que eu já esteja há mó tempão aí na pista... É, mas o Celebridade saiu o quê? 17? Foi quando? O Celebridade tem 15 faixas, saiu dia 27 de março, se eu não me engano, tá ligado? Antes do Celebridade, os primeiros trampos que eu fiz foi esse, 4AM, 5AM, eu fiz uns feats com o Papatinho. Aí fiz o álbum do... Fiz uns singles do Modéstia à parte. E é Mengão também, Papatinho? Papatinho é nosso, filho. Papatinho, salve aí, ó. Papatinho, porra, mano, muito importante pra minha carreira. É. Citar a Cone Crew diretoria, principalmente Papatinho. Eu falo sempre, mano, dele, sempre vou falar, tá ligado? É um cara que eu sou eternamente grato. Todo mundo, nós deve, tá ligado? Muita coisa esse cara, tá ligado? Não de dinheiro, mas sim de gratidão, tá ligado? E aí... E aí, porra, mano... O que eu tava falando mesmo, que eu esqueço? Dar música que tem lá no Spotify. Dar música, e aí, pô, fiz uns feats com o Papato, fiz as faixas do Trip, do Modéstia, fiz os singles do Modéstia à parte, que estourou, fiz as faixas do Trip. Tem a música pra caralho, mas tipo assim, comparado a outros artistas, é poucas faixas, deve ter umas 30, tá ligado? Por aí, 35, um bagulho é assim. Hoje, tua renda é mais de uma grana que tu guardou, ou vem uma grana maneira também dos agregadores e tal? Hoje, graças a Deus, mano, tá ligado? Minha renda, eu tô buscando expandir, eu quero estudar isso, mercado financeiro, tá ligado? LTW Consult. É eles, pô, esquece, me bota aí na fita já, né? Demorou! Ué? Molinho, só manda aqui. E aí, eu tô nessa visão, só que... Só que, tipo assim, graças a Deus, a renda digital e atoral, eu consigo me manter, tá ligado? Até tenho que falar que, pô, vários artistas saíram da GR6 por isso, né, mano? Por ter descoberto a renda digital, uma parada que, a minha opinião, como Flávio, né? Nem como Arrocha, como pessoa mesmo, eu acho que, tipo assim, um artista que estoura milhões e milhões de acessos, descobri que tem renda digital em 2021, em abril de 2021, é a maior loucura que eu já vi na vida. É, tá meio atrasado. Pô, meio. Caralho, é a maior loucura que eu já vi na vida, mano. Então, tipo assim, eu falo isso abertamente, máximo respeito a GR6, tá ligado? Tipo assim, a todo o trabalho que eles fizeram, os caras mandam no FAQ, é uma opinião do Flávio como empresário, tá ligado? Não é o Orochi falando mal de ninguém, tá ligado? É a opinião do Flávio como empresário. Claro, pô. Na Main Street, todos os artistas recebem digital, normal, tem a porcentagem da firma pelo trabalho que é feito, mas a maior parte fica com o artista, tanto no autoral quanto no digital e a gente ainda corre atrás pro cara ganhar mais dinheiro de autoral ainda possível. Claro. Tá ligado? A gente tenta arrumar formas, fontes de rendas possíveis ainda. Porque querendo ou não, o cara ganhando mais, a firma ganha mais também. A firma ganha mais, exatamente. E a meta é essa, pô. Os artistas se sentirem bem. Não é ser o cara que vai engolir o artista, é ser o cara que vai crescer junto. Isso é uma visão que não é todo mundo que tem. Exatamente. Tu já sofreu na mão de gravadora? Mano, eu ia assinar, tá ligado? Mas eu não assinei. Graças a Deus. Porque eu sei que eles, porra, mano, tem muito... Vou dar o papo reto. Eu sei que eles têm muito dinheiro e eu sei que eu sou um artista capaz de superar expectativas até que eles possam criar, tá ligado, mano? Então, porra, mano, eu pra fechar com a gravadora hoje eu quero 20 milhão na minha mão, foda-se. No mínimo. Eles deram mais pra artista de sertanejo, pô. Eu faço música pique do sertanejo com todo respeito. Amor de fim de noite eu fiz em 5 minutos, velho. Tá ligado? Então, tipo assim, pra que que eu vou ficar, porra, tá ligado, de miséria? Quando eu sei que eu sou uma máquina de fazer hit. Se eu sei que, porra, que eu vou agregar pra um selo, ter o Oroche, eu não quero. Eu quero mudar minha vida, mano, tá ligado? Se eu vou agregar, se eu vou botar a camisa de algum abagulho e falar, mano, ó, eu visto essa brusa aqui, ó, camisa que eu visto é essa aqui. Os caras têm que mudar minha vida, no mínimo. É. Tá ligado? Eu concordo. Eu acho que esse tem que ser o pensamento mesmo. E eu, pra minha vida melhorar hoje, eu quero que caia 20 milhão do céu, pô. Eu já visualizei isso. Falta pouco pra cair. Eu já traí isso pra minha vida, tá ligado? Mas vai cair, sabe como? Com você gravando no teu selo. No meu selo, no álbum que tá vindo aí, nos próximos, tá ligado? Como é que é o nome desse próximo álbum aí que tu falou um pouco dele? Lobo. Lobo. Tá ligado. Mas já tem, já. Tem uma música já, chamado Lobo. É. Eu vi, tem uns efeitos especiais muito foda, inclusive. Tá com 7 milhões de acessos, tem duas semanas. Impressionante, cara. Muito foda. E aí eu falo, seja como um lobo, já que conhece o perigo da selva e se mantém no topo. Pense como um lobo, far aguçado, percebe quem é da Alcatel, quem merece fogo. Tipo assim, que o conceito... Todo álbum eu boto um animal, né? Tipo um emblema, um animal emblemático, tipo um fantoche, tá ligado? E eu acho que, tipo assim, cada animal tem um lance que bate com... Primeiro foi o rato. Na celebridade tinha um rato. O nego falou, mas que porra é essa desse rato? Pra lá e pra cá. Porque a gente tem que ter a rataria de saber usar o momento ruim, que talvez o celebridade não era o meu melhor momento, mas transformei num... Falei, caralho, eu fui rato, mano. Tá ligado? Então eu vou botar um rato ali no mesmo casacão de pílula ali que eu tava. Falei, é o rato, nas minhas costas. Andando pra lá e pra cá, botei o rato. E agora o lobo, por quê? A Matilha Mestrit agora tá aí, caçando em conjunto, tá ligado? Agora são vários artistas, são várias pessoas sonhando e o melhor animal pra... Representar isso. Representar isso é o lobo, tá ligado, mano? Nenhum animal melhor. É, total, o lobo é um animal. Caralho, imagina o Orochi tendo essa espira aí. Caralho, vou botar um lobo porque o lobo é o animal da Matilha, todo mundo caçar junto. É, mas é legal. Acho que os bons álbuns, né? Os bons EP são os conceitos do lobo. Imagina ele, chapadão lá em Búzios, gastando 200 pontos. Entendeu? E aí eu falo, mente de lobo, visão noturna, anjo da noite, farejador, tô com a Matilha na pista do dinheiro, numa caça, tá ligado? Que é isso, né, mano? É uma eterna busca pela sobrevivência. A vida é a selva. O game da música é uma selva, tá ligado? Ah, da vida, né? Da vida é uma selva. Eu tenho uma cadeia alimentar, você tem que caçar, senão tu é presa, tá ligado? Então todo dia tem que ser do caçador, mano. E quem vai caçar é nós, pô. Mas não vai ser caçado, tá ligado? É nós que vai caçar, velho. Entendeu? Então por isso... Por isso o Luper, hein? E ia ser o último dos românticos. Só que aí eu soltei um love song pica, até de manhã. A música pica. Uma das músicas que a galera, pô, que eu ouvia falava, caralho, essa... Ela ainda não chegou no que eu quero, mas ela vai chegar. Vai ser igual amor de fim de noite. Ela vai demorar, daqui a pouco quando o nego entender que é um somzão comercial foda, vai começar, tá ligado? E eu acredito que é isso. E aí, tipo assim, mano... É o papatinho que tá no amor de fim de noite, né? Amor de fim de noite produzimos lá, pô. Papato, tá ligado? E aí eu ia ser o último dos românticos. Só que aí eu soltei essa faixa e não foi o... Tá ligado quando você sente a energia de que tu fez a coisa certa? Ou que tu, de repente, não fez as coisas certas? Tá ligado. Então, eu senti que eu queria soltar a faixa, seguir meu coração. Mas talvez não bateu da maneira que eu queria, tá ligado? Então eu falei, opa, a galera não quer ouvir agora amorzinho. Tá ligado? Até quer. Mas tem que ouvir neurótico pra nego... Nego quer sentir um pouquinho de raiva também. Nego quer um ódiozinho na letra. Nego quer uma agressividade. Eu vi um comentário de um cara que falou assim, pô. O Roche tá muito romântico. Tá faltando ele ser mais aquela vivência. Mais o lobo. Mais o lobo. Eu falei, caralho, mano. Eu tô com a música lobo aqui. O cara falou que quer agressividade, violência e realidade. Eu falei, o álbum vai ser lobo então, filho. Vou vir falando vários bagulhos. Vou vir falando várias faixas. Vai ser um vídeo-álbum. Tipo assim, realmente é uma parada de outro nível. Eu acredito all in, tá ligado? No talento de geral da firma. Tamo investindo mais de 500 mil, tá ligado? No geral, assim... Tá maluco. Nesse álbum. No geral, tipo clipe, produção, tudo... Tudo no geral é quase meia milha, tá ligado? Que nós tá investindo. O pau bagulho vai ser um vídeo-álbum de nove clipes. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Primeiro o link na descrição. Nada mais é de meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, stories e coisa de tipo, chama a gente lá no e-mail. Marcosentos, contato. ArrobaGmail.com Demorou? Então é, nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. Tchau.